Segunda-feira, 7 de fevereiro, o Repórter Comitado do Povo está aqui acompanhando mais um dia de vacinação aqui no ginásio poliesportivo de Remans. Como vocês podem observar aqui, a gente está fazendo aqui uma caminhada, está mostrando a quantidade de pessoas que estão em busca da vacinação. Só lembrando que os quadros na clínica estão super lotados, está com 100% da capacidade. E você que ainda não tomou as doses, a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, você pode vir para o ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Magalhães. Como vocês podem observar aqui, a gente vai até o início, já passamos pelo final e vamos aqui até o início da fila. Só lembrando que esse funcionamento aqui é de segunda a sexta, a gente vai falar aqui com a moradora. A senhora tem alguma reclamação para fazer? É, porque da hora que nós estamos aqui, o pessoal que está chegando de carro está se enfiando lá na frente e a gente, e a falta de respeito com a gente. Mais de oito horas, por que que ainda não abriu essa porra? Isso é uma falta de respeito com as pessoas. Só isso. Muito obrigado, a gente vai passar a sua reclamação, viu? À frente. Como vocês podem observar aqui, é o povo... A gente vai lá, viu, Júlio? É três, oi. Três refletores. Pronto, tá bom. Aí, vocês podem observar, também tem reclamações, né? A gente segue aqui falando tudo. Teve reclamação, teve elogio, a gente mostra tudo. Não tem essa, não, viu? Repórter comunitário do povo jogador, não quer saber, não. A gente está fazendo o nosso trabalho aqui. E vocês vão ver, eu acho que vai começar agora, né? O atendimento. E é isso, vacine-se, tá? É importante a vacinação. Só lembrando que essa vacinação aqui, ela acontece de segunda a sexta. Se eu não me engano, é das oito horas da manhã até a uma hora da tarde, viu? Venha, previna-se. A vacina é a única solução para que essa... A Covid-19, ela seja, né? A pessoa esteja protegida, viu? Repórter comunitário do povo hoje, fazendo blitz aqui no ginásio poliesportivo, é deputado Luiz Eduardo Magalhães. A pessoa esteja protegida, viu?